Oi, meu nome é Melissa Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer um vlog do meu dia, outro vlog, né? Eu vou fazer algumas coisas hoje, então, por isso que eu vou fazer esse vlog, tá? Hoje eu vou... Hoje eu vou sair, né? Vou fazer algumas coisas na rua. Vou ao mercado também, então, vai ser um vlog bem, bem legal. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like pra mim aí, tá? Compartilha com um amigo, me siga lá nas outras redes sociais, que estão aqui no Instagram, que é arrobaLetisaPedrosa20. Então, gente, cheguei do mercado, não filmei nada pra vocês, porque eu só fui dar uma passada mesmo, uma rápida, pra comprar as coisas que faltavam aqui em casa, né? Aí eu comprei bolacha, porque tem que ter uma besteirinha, alguma coisa. Aí eu comprei esse negócio de colocar na privada. De lavanda. Um granulado, que eu quero fazer um bolo. Aí eu comprei uma farofa, porque eu tava sentindo falta de farofa. Aí eu comprei duas massas de bolo dessas baratinhas aqui mesmo, dessa marca aqui. Apt. Chocolate, que eu quero fazer um bolo. Aí eu comprei um leite também. Esse da Pira Canjuba. Só o mesmo, porque aqui em casa nós não comemos muito leite. Aí eu já tirei a embalagem, mas comprei uma esponjinha, assim, solta mesmo. Comprei tomate. Aí eu comprei esse daqui, gente, que tá dando a dano de formiga aqui em casa. Aí eu já passei pros lugares. Tomar a dano de formiga aqui, aí eu já passei aqui nos lugares que tá dando formiga. Aí eu comprei leite condensado, pra fazer bolo. O bolo. Aí eu comprei essas misturas aqui também, gente. Comprei coxa sobre coxa. Até que tava barato lá, oito e pouco. Comprei salsicha, comprei frango. A única carne de ostentação que eu comprei foi esse acém aqui, ó. Tá vendo? Porque ainda tava na oferta, gente. Porque carne tá ouro agora, né? Aí eu comprei cem gramas de mussarela, que tem presunto aqui em casa ainda. Aí eu comprei um quilo de linguiça e um quilo dessa linguiça de calabresa, gente. Lembrando que essas misturas aqui eu sempre divido com minha sogra, né? Então a gente racha assim, meio a meio, aí dá pra semana, né? Aí eu comprei um alface também, gente, que faz tempo que eu não como salada. E eu tô louca pra comer salada. Então, gente, agora é dez e... Vai dar dez e meia. Ainda, eita. Tá escuro. Vai dar dez e meia ainda. E eu... Enquanto eu saí, que eu saí de casa, era umas nove horas. Ia dar. Era nove horas. Aí minha sogra limpou, assim. Deu uma ajeitada na casa. Ela me lavou a louça. Não tinha muita louça que eu já tinha lavado ontem à noite. E... Deu uma varridinha. Então minha casa tá limpa, gente. Então eu vou ficar sossegada até a hora do almoço. Entendeu? Vou ficar bem de boas, assim, até a hora do almoço. Aí depois do almoço eu vou... Aí eu mostro pra vocês meu almoço, tá bom? É isso. Eu quero gravar também uns TikTok hoje. E uns conteúdos pro Instagram. Vamos ver se vai me dar coragem, né, gente? Ai, meu pai. Ai. Entendeu? Então é isso, gente. Então agora eu vou ficar bem de boa, tá? Então eu vou olhar pra vocês. Quando eu vou fazer o almoço, eu volto aqui, tá? Gente, já temperei o frango. Eu usei um peito de frango aqui, tem, tá? Eu cortei assim pequenininho. Um pouco maiorzinho do que estrogonofe, né? Aí eu temperei com vinagre, alho, temperei com sal, pimenta do reino, tempero baiano, açafrão, colorau e um tempero que eu acho que se chama Ana Maria. E eu coloquei uma colher de maionese também pra não ficar muito seco, né? E tá aqui temperadinho, gente. Eu vou empanar ele. Ai, aqui eu já fiz, eu mostrei pra vocês, né, fazendo o alface e tomate. Eu vou deixar na geladeira, né, porque tá muito oloroso, gente, senão vai murchar. Já fiz o suco também de manga. Também já bati, gente, porque eu não gravei pra vocês. Essa panela aqui eu coloquei um pouco de óleo e sal. Vou já lavar essa alcinha. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Gente, eu vou fazer Agora eu vou empanar o frango Aí eu separo assim três potes Esse daqui é pra fazer a massinha Eu coloco o ovo, farinha de trigo E coloco os temperos aqui e água Mas você pode colocar leite também se você quiser Eu não vou colocar, vou colocar água mesmo Aí nesse daqui eu vou colocar farinha de rosca Aqui eu vou colocar os frangos já Entendeu? Que eu vou tirando Aqui eu vou já quebrar o ovo Ui Não Ai, 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 ai Ai, aqui tem dois ovos quebrados, gente E eu também já coloquei o macarrão aqui Eu tô usando esse daqui, ó Que é o penne Tem um pouquinho aqui, ainda sobrou um pouquinho Que eu não ia fazer tudo Só meu esposo come macarrão, né? Então eu tô fazendo só pra ele Mas ainda não tá bom não Eu já desli Aqui tá a farinha de trigo Aqui tá a farinha de trigo Eu vou tentar, gente, fazer tudo com uma mão Porque é complicado, né? Só um pouco Mais um pouquinho Tá bom Gente, essa quantidade eu coloco tudo no olho, tá? Aí a gente dá uma misturadinha Nesses dois ingredientes aqui Só pra dissolver um pouco do ovo mesmo Porque tem gente que passa só no ovo também, né? Eu não, gente Sou acostumada a fazer assim, dá certo Tá bom? Aí eu coloco a água Coloco assim no olho também, gente Coloco bastante até Assim Então tem dois ovos Um pouco de farinha de trigo Acho que dá meia xícara de farinha de trigo Aí você bate assim Como se fosse um omelete, ó Pra dissolver bem o ovo aqui Porque não pode ficar com o ovo lá embaixo, não Tem que dissolver aqui mesmo Aí você, gente Tempera aqui do jeito que você quiser Pra pegar o tempero no frango, né? Pra ele não sair completamente Aí você coloca Eu vou colocar sal E pimenta do reino E um pouquinho de açafrão Só Então, gente Aqui eu tô refogando o alho, tá? Eu coloquei um pouquinho de óleo só Pra temperar meu feijão aqui, tá? Meu feijão Eu descongelei ele Mas ele não tá Totalmente descongelado Tá vendo? Aí eu vou Vou fazer dar certo Aqui já tá empanadinho, ó Faltou um pouquinho de farinha, gente Que acabou minha farinha de rosca Mas Eu fiz assim mesmo, tá? Ficou assim Agora eu vou fritar eles Aqui Já tá aqui, ó Já coloquei água fria Pra parar o cozimento dele, ó Ele tá bem molinho Bem no ponto mesmo Aí eu vou fazer Vou cortar as coisas Que eu vou colocar nele aqui Então, gente Eu tenho essa linguiça aqui Sobrou só ela Tá vendo? Pequenininha Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ela desse Desse negocinho aqui Pra cortar Macarrão Ai, meu pai Tirei, ó Aí agora eu vou cortar ela Bem picadinha Bem assim Desmanchando, sabe? Bem picadinha Assim, ó E ó Ficou assim, ó Agora eu tenho esse pedacinho de cebola Também aqui Mas eu não vou usar ele todo Vou usar só um pedaço também Pequenininho Assim, ó E ó Esse pedaço Aí eu vou separar aqui Que primeiro tem que fritar isso daqui, né? Pra depois colocar esse outro É pouco o macarrão, gente Então não precisa de muito tempero Entendeu? Assim, ó Eu suponho que dá O suficiente Aí eu guardo Mas a minha cebola Ó, gente Como é que fica? Fica bem Bem bom Sabe que fica muito gostoso Aí eu tô fitando Mais uma porção dessa daqui E aí vai dar pra mim pra ele Aqui também, ó Já fiz o macarrão O feijão ali já tá pronto lá E o arroz já tá no micro-ondas E eu vou temperar a salada, gente Então esse é o nosso almocinho hoje Ó, gente Já fiz meu bolo Gente, é de massa pronta Aquele bolo lá que eu comprei De De manhã lá no mercado Aí eu fiz Aí eu vou furar ele todo Assim, ó Fazer vários furinhos Pra colocar É... Como é que fala? Fazer vários furinhos Com garfo Assim, ó Pra colocar o recheio, sabe? Aí eu vou furar ele Aí eu esqueci, gente De colocar o fermento De novo Você acredita? É pra segunda vez Já que eu faço o bolo E esqueço de colocar Fermento Você viu isso? Papá Então, gente Agora é 6h33, tá? Meu esposo foi trabalhar Ele trabalhou também um pouquinho de dia Por isso que eu não gravei pra vocês, gente Porque tá com o meu celular Então, fica complicado, né? Porque se você tá com o meu celular Não tem como Eu gravar, né? Porque eu gravo com o meu celular Tá? Então, por isso que eu não gravei mais nada pra vocês Mas hoje mesmo Eu não fiz nada Praticamente Então, eu só fiz o almoço Depois que é de boa Agora eu vou fazer a cobertura do bolo, gente Acabei de maquiar a Fabi Que ela veio aqui em casa Eu maquiei ela pra ela sair Eu ia gravar, gente Mas eu até esqueci Sou uma excelente blogueira, né? Excelente, excelente Aí agora eu vou fazer o recheio Do meu bolo, né? Ai, gente Só tem uma panela grande Porque as panelas médias Tá tudo suja Tá tudo com comida Então, só tem uma panela grande Mas eu acho que vai dar certo Gente, eu vou colocar agora aqui O leite condensado na panela Gente, eu só achei essa panela grande aqui mesmo Eu vou fazer nela, né? Eu baixei aqui Aí eu abro assim, sabe? Ela toda Eu vi povo que abre também assim, né? Mas eu não sei, gente Tem medo de fazer merda Sei lá Que o povo abra assim pra economizar, né? Vamos ver se tá certo Pra sair tudo, sabe? Assim, na caixinha O povo abre assim Acho que dá Mas tem que rapar, né? Inteligência Aí vai eu rapar com garfo Ai, meu Deus Tem que lavar uma colher aqui de Silicone que tá sujo Pra me fazer E aí E aí E aí E aí Gente, até que dá certo. Dá pra raspar bem. Aí eu vou colocar uma chocolatada assim, meio por olho, sabe? Acho que vai dar certo. Aí, gente, eu vou pegar aqui a manteiga. Vou pegar duas colheres de manteiga. Aí mexe assim, ó, fora do fogo, até dissolver, até dissolver assim, né? Misturar tudo, os ingredientes. Acho que eu coloquei muito achocolatado. Tá bom. Oi, então, gente, voltei, né? Tem que voltar, né? Como sempre, eu esqueci de finalizar o vídeo, né? Então, hoje é outro dia. Hoje já é quinta. E eu tô arrumada assim pra ir na célula, tá? O blush tá um pouco forte, mas eu gosto assim, vocês sabem, tá? Então, gente, eu hoje vim mostrar pra vocês um recebido que chegou aqui. Só pra finalizar o vídeo, assim, de boa. Um recebido que chegou. Fazia quase um mês, menina, que eu pedi na Shopee. E eu tava ansiosíssima e não chegava. Ontem eu até mandei mensagem pro vendedor, falando que tava demorando muito pra vir. Mas demorou muito mesmo. Passei uns 20 dias fáceis, assim. Chegou e era aqui de Curitiba. Não era vendedor, tipo assim, chinês. Pra demorar isso tudo, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui. Ó, gente. Minha papete que eu comprei lá na Shopee. Eu tava louca pra uma papete, gente. Aí eu peguei essa daqui que eu vi bastante avaliação legal dela. O povo avaliou bem. E, gente, eu amei. Eu já usei ela, por isso que ela tá um pouquinho... Por isso que ela tá um pouquinho, assim, suja. Porque eu já usei, tá? Gente, me perdoa o barulho. É porque o ventilador tá ligado aqui, tá? Então, assim, ó. Que linda que ela é. Gente, ela é linda. É dessa marca aqui, Santa Lola. Eu não sei, gente, essa marca aqui. Santa Lola. É do vendedor... Aí eu comprei por R$34,99. Aí eu tinha um cupom lá. Aí eu resgatei. Foi pra R$24,99. Vocês acreditam? R$25,00 nessa papete. Gente, ela é linda. E ela é super confortável. Hoje eu só saí com ela, gente. Porque de dia eu saí com a minha sogra. Que nós resolvemos as coisas. Aí eu saí com essas daqui. Gente, eu andei, viu? E ela é muito confortável. Ela só ficou pegando um pouquinho no meu dedinho. No meu dedão aqui. Mas... Nesse dedão aqui. Mas... Gente, até ela pegar o formato do pé, né? Gente, mas eu... Particularmente... Eu amei essa sandália. Ela é maravilhosa. Então, gente... Foi isso daqui. Mas demorou horrores pra vir. Horrores. Foi problema no correio. O que que foi, na verdade? Que demorou, tipo assim... Horrores. Muito tempo. 20 dias pra vir. Mas, gente... Valeu super a pena. Porque é linda a sandália. Super confortável. E com certeza vou comprar outras cores lá. Porque eu tô amando essa vibe de papete. Você só coloca assim no pé. E já fica bem bonitinha. Bem estilosinha. E tipo assim... Bem confortável. Entendeu? Que é o mais importante. Tá? Gente, então esse foi o vídeo, tá? Mais um vlog aqui no canal. Tá bom? Eu espero que vocês gostem muito. Quem for novo por aqui, gente... Se inscreva, tá? Deixa aquele like. Se inscreva pra ajudar o canal a crescer. Pra me motivar a fazer mais vídeos. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!